O que diabo é isso, Zé? Eu sei lá. Será que é disco voador? Ih, você também está com essa bobagem na cabeça? Olha que você é besta. É do bisone. Ah, é. O bisone vai na casa. Zé, cuidado! Zé, cuidado! Vamos lá. Bomba do céu! Vem aqui, bomba. Minha Nossa Senhora! Falar para mim que aqui nesta casa morreu um homem forcado. Ai, meu Deus! Ai, Jesus não serve! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, me dista o seu esvós entrando por ele. Me dista o fruto do vosso beijo, Jesus! Aham! Santa Maria, Mãe de Jesus! Vem para nós, que acabou! Ai, amor, ele não acabou! Forte, amém! Ai, Senhor Jesus! Vire fora, minha filha! Ai, meu Deus do céu! Minha Virgem Maria, Santa Terezinha do Menino Jesus! Livrai-nos! É, mas eu tenho um jovem irmão na sua professora, e o senhorEN? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, meu irmão! Me respira. Jardim do céu! Jardim do céu. Até boa de cama. Se deixar, ela dorme o resto da vida. E então o que aconteceu? Foi o doido diabo do fantasma que cismou de me assustar lá de noite. Ô, louco! Seu Felipe, tá louco. Tá louco. Vem. Vamos. Vamos. Vamos, olha. Mas cuidado, não faz barulho. Fala baixo. Vamos lá, susto danado mesmo. Vai lá baixo. Fio, fio, lençó. Onde é que tá o buraco? Não sei, patrão. O meu tá aqui. Ai, 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 Zé. O disco voador outra vez, Zé. Que disco voador, mulher? Saca de ser besta. Só o que que é? É nada. Se for arma, eu não tenho medo. E se for marciano, eu boto ele pra correla. Que que é marciano, Zé? Marciano? Marciano, seu avô falou que é um negócio parecido com o cavalo. Com cinco rabos, oito pernas e três cabeças. Por que que seu avô falou isso? Por que que ele falou isso? Porque ele matou um dia que ele foi caçar no ambu. Ai, que mentiroso. Você já viu mentiroso na minha família? Tô com a cara do na minha frente. Tá quieta ali, que eu vou ver essa assombração lá fora. Não vai não, Zé. Vem cá. Vem cá. Não vai, Zé. Tá quieta. Não faz barulho pra não espantar. Zé não vai, Zé. Pelo amor de Deus. Não vai, Zé. Zé, vem cá. Não vai. Não vai. Ai, minha Nossa Senhora. Zé, cuidado. Ainda vai. Ai, minha Nossa Senhora. Zé, bota aqui. Bota aqui, Zé. Não abre a porta. A nossa senhora é um fantasma! Vem cá, cambada! Vem aqui! Agora eu peguei vocês! Venha! Vem vocês ver o que é sobração defeita! Cambada de covardaiada! É de manhã vou trabalhar!